Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí, trazendo aí mais um aplicativo, mais uma dica top para vocês aí, trazendo o melhor medidor de velocidade de internet aí, disponível para download para vocês aí, já vou deixar o link, já avisando lá que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza, esse aqui galera, é um dos medidores de internet, de velocidade de internet que eu uso, é o Fast, ele é da marca Netflix, isso mesmo galera, ele é da Netflix aí, já vou abrir, já vou mostrar para vocês aí, sem mais delongas, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, no cantinho aqui ó, nesse Power Ride aqui ó, Netflix, beleza galera, ele é da Netflix, você viu que eu abri ele ó, vou até abrir de novo, certo, ele já mediu a velocidade, você abriu ele, ele já começa a rodar aí ó, certo, o meu internet bate 12, 15, depende do dia, hoje tá batendo ruim pra caramba aí galera, né, mas normalmente é de 15 megas para cima, hoje tá oscilando, certo, que a minha internet é via rádio aqui, eu moro no interior de São Paulo, para quem não sabe, aí em Cotia, beleza, aqui ó, Power Ride Netflix, ele é da Netflix, beleza, ah, mas eu quero saber quando que ele bate de upload, só você vem aqui galera, em mais informações ó, beleza, vai mais informações, ele tá medindo aí a taxa de upload, no momento aí, certo, minha internet tá bem oscilando hoje, tava até passando raiva aqui, porque eu queria, tá mandando um vídeo aí ó, tá batendo exatamente 3.3 galera, tá um verdadeiro fiasco, dias normais aí ela bate 9, pra upload ela bate 9 e 15, 17 a 20 megas de velocidade, né, o upload é pra você mandar, né, conteúdo e a velocidade, né, que normalmente é minha medida, é pra você fazer download, beleza galera, e aqui tá aqui, lactência, não carregado 15 ms, carregado 230, aqui ó, mostra até aqui ó, mostra aqui ó, Cotia, BR, mostra aqui ó, Net Virtua, né, o meu é via rádio né, só que a, o provedor da, você via rádio é Net, beleza, beleza, aqui ó, mostra aqui até a, as coordenadas aqui ó, 177, 195, 134, beleza galera, é muito top mesmo aí, beleza, tem o Facebook, tem o Twitter aqui, e aqui ó, Netflix, beleza galera, é só mais uma dica aí, beleza, gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos, um abraço galera, fui!